De Furlan arrebentando promoção de carnaval, casa completa a partir de quanto? 9.990. Quantos ambientes? 6 ambientes. É pra pular na cama. É pra ficar... Pode pular. Pode pular. Pode pular mesmo. Sabe por quê? A De Furlan é 100% MDS. 100% MDS. Pode pular. Marcialidade de Furlan. É qualidade 5 anos de garantia. Olha só. Mas tá, Sarol. Olha a grossura. Não, olha a grossura. Tá, Sarol. Olha a grossura. Olha a grossura. Não quebra a minha. Não quebra. Quebra o pé. Sabe por quê? É qualidade de Furlan. 5 anos de garantia. Mostra a tecnologia. Olha a tecnologia nossa. Toda em metal. Aqui no caso é retrátil, é extensivo. Certo. Cabideiro. É o cabideiro que você pode puxar. Pra quem tá preocupado em ganhar espaço. Falar com os cabides. E ele volta e é hidráulico. Sutiliza. Olha só que bacana. As outras portas. 200% MDS. Porta de correr. São portas de correr. Todo o perfil nosso em alumínio no acabamento. E aqui, deixa eu falar uma coisa, Bruno. Aqui é na verdade. Você vai vir pra cá. Você vai vir como é que a tua casa vai ficar. Na verdade. Não é fotinho. Não é ilustração, não. Você quer um... Olha, gente. Um espaço, uma sala dessa. Olha o LED. Que bacana. Não tem mentirinha. É a diferença de Furlan. Olha só. Garantia de 5 anos. 100% MDS. Você viu os pulos que ele deu, né? Não quebrou a cama. Sabe por quê? Tudo parceria. É a de Furlan. Material de primeira qualidade. Olha a colmeia. Vem conhecer a loja. E dá um... Nessa cozinha aqui. Dá um giro. Oi? Vai passando o endereço. Olha a cozinha. Vem conhecer que é no Picanço. Tem também na Salgado Filho, 1903. Quem já conhece. Entra no site. DeFurlan.com.br DeFurlan. Marcenaria de primeiro mundo. Vem pra cá. Vem pra cá e vem pular na cama também. Vem.